Oi gente tudo bem com vocês? Aqui é a Rê do canal da Rê e no vídeo de hoje pessoal eu vou mostrar para vocês como está esse vaso meu que a maioria das plantinhas que está nele é de suculentas de sombra eu vou mostrar porque está muito bonito e também vou mostrar minha suculenta cebola que já está enorme e que provavelmente eu vou ter que mudar ela de vaso então aqui pessoal como vocês podem ver como eu já disse a maioria são plantas de sombra ou meia sombra suculentas aqui mesmo tem uma crássula ela está bem bonita ficando pendente também temos os colares de pérolas que estão bem lindos juntamente também com o colar de azeitona se eu não me engano não me recordo mas eu acho que é olha só que bonito e tem outras plantinhas aqui de sombra como vocês podem ver que dá super certo olha aqui suculenta zebra tem algumas outras crássulas também ó bromelinha tem mais essa daqui também que é bem fofinha olha só que legal pessoal muito muito lindo olha só como esse vaso está cheio e bem viçoso só com suculentas de sombra e aqui pessoal além de crássulas também aqui chegamos a minha suculenta cebola que ela já está enorme como vocês podem ver ela era somente uma cebola mas ela acabou rachando e se transformando em duas ela aqui ó como vocês podem ver já está com umas cascas ela já está rachando em vários pontos e aí já dá para a gente tirar essas cascas para poder fazer a multiplicação e fazer novas mudinhas quem quiser e tiver interesse já tem o vídeo aqui no canal mostrando como é que eu faço mudinhas através das cascas e também tem um vídeo completinho sobre o cultivo dessa suculenta então como ela está muito grande pessoal provavelmente eu vou ter que tirar ela daqui para colocar num vaso maior mas aí se eu for fazer isso eu faço um outro vídeo mostrando esse processo para vocês tá bom então espero que vocês tenham gostado desse vídeo não se esqueçam de dar um joinha e de comentar estamos próximo aos 80 mil inscritos e conto muito com a ajuda de vocês até o próximo vídeo tchau tchau